Oi, eu sou a Simi e eu gostaria de saber se vocês sentiram minha falta, eu fiquei alguns dias aí sem postar vídeos porque eu estava ocupada com umas outras coisas, mas voltamos aqui com novidades pra vocês segundo a Palmomet, eles trouxeram aqui o S26 que tem uma proposta diferente das que nós testamos aqui no canal esse fone de ouvido ao invés dele ficar dentro da orelha, ele fica à frente da orelha é justamente pra aquele tipo de pessoas que não suporta fone de ouvido de nenhum jeito com borrachinha ou sem borrachinha porque eles acham que atrapalha um pouco e aqui nós vamos testar porque eu nunca testei um fone de ouvido assim, eu achei bem interessante a proposta vou fazer um pequeno unboxing no começo do vídeo pra vocês verem mais ou menos como que ele é pra eu conseguir mostrar mais detalhes pra vocês e depois a gente faz alguns testes e eu dou minhas opiniões sobre ele e aí já aproveitando, lembrando vocês, se acaso vocês se interessarem pelo produto o link vai estar aqui na descrição, aí vocês podem dar uma checadinha na descrição e tudo mais se acaso eu perdi alguma informação e já peço pra vocês, antes de começar a mostrar o produto, deixem aqui nos comentários, por favor você é o tipo de pessoa que não gosta de nada dentro da sua orelha? quero saber aqui quantas pessoas tem essa agonia ali de um fone com borrachinha ou um fone sem borrachinha qualquer tipo de coisa ali que encosta na sua orelha, se você é do tipo de pessoa que tem aquele negocinho quando tem alguma coisa ali no ouvido bom gente, então vamos nessa essa aqui é a caixa do nosso novo fone da PadMate vocês podem ver aqui que ela vem nessa caixa preta já com o desenho aqui do nosso fone vocês podem ver que já pelo desenho dele tem um formato bem diferentão, né? eles já falam aqui que esse fone é pra esportes e realmente eu testei ele ali e na cabeça ele não cai, tá? vamos mostrar aqui na parte de trás que nós temos algumas informações então nós podemos ver que ele tem aqui a tecnologia que transmite o som ali pelo osso eu nunca testei um fone de ouvido assim, então eu realmente não sei exatamente como ele deveria ser, tá? nós temos aqui proteção IP67, temos aqui também playtime de 8 horas com a bateria cheia temos aqui, ó, hi-fi áudio e bluetooth 5.0 fora isso, ó, eles estão falando aqui que o produto é bem leve, apenas 18 gramas e vamos abrir pra ver como que ele é, né? ó, damos de cara aqui, ó, com uma tampinha de plástico e já o nosso fone de ouvido vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dentro, né? porque vai que a gente perdeu alguma informação, calma aí nós temos um cabo micro USB pra poder carregar o fone de ouvido agora mostrando ele em detalhes, olha como que ele é diferente vocês podem ver que ele tem aqui um aro pra poder ficar aqui na parte de trás da orelha nós temos o fone de ouvido, ó, e o fone de ouvido ele não tem nada que encaixe ali na frente, né? vocês podem ver que aqui na parte da frente, tanto na parte de baixo, não tem nada tem apenas uma saída, ó, aqui na parte de trás que fica direcionada pra sua orelha vamos testar pra ver se isso é bom, né? aqui nessa parte não temos nada, ó, inclusive essa parte do cabo eu vi ali que no anúncio deles, eles falam que a gente pode dobrar sem ter medo, ó, que ele não deforma então parece que ele é bem flexível ali, bem resistente pra vocês, né? vocês podem ver aqui, ó, que nesse lado esquerdo não, direito, né? Desculpa temos o botão de volume aqui nós temos a porta pra poder carregar o nosso S26 aqui a nossa portinha micro USB e aqui nós temos microfone inclusive na parte de cima nós temos o botão de liga e desliga e agora vamos testar porque acho que os detalhes vocês conseguiram ver bem direitinho, né? bom, gente, agora eu coloquei aqui o Padmate S26 e eu testei um pouco ele então vamos lá pra minhas opiniões antes de eu mostrar pra vocês um teste de áudio, tá? eu achei ele muito confortável mesmo inclusive eu achei até interessante esse negócio de a gente colocar o fone de ouvido à frente da orelha porque dependendo do fone de ouvido se vocês ficarem utilizando ele por muito, muito tempo realmente começa a doer aqui a parte de dentro alguns modelos, obviamente, tá? esse aqui eu acho que a gente consegue utilizar ele por bastante tempo sem problema nenhum ele realmente é muito leve como diz ali no site em relação ao movimento eu acho que a gente consegue fazer bastante movimento sim, com o fone de ouvido ali mas aí já vem uma primeira atenção que vocês têm que ter no meu caso, vocês podem ver que eu tenho um cabelo bem comprido eu tentei colocar ele em cima do cabelo e embaixo do cabelo pra mim, embaixo do cabelo ficou mais confortável do que em cima dele, tá? mas também não sei se é por causa do tamanho do meu cabelo que é um pouco longo demais mas uma coisa que eu percebi é que dá pra gente pular, dá pra gente se movimentar e tudo mais mas dependendo do movimento que a gente faz se for um movimento muito brusco ou se de repente for um movimento assim com a cabeça pra trás essa parte de trás que tem aqui esse aro, né? ele pega às vezes aqui no pescoço e ele acaba empurrando o fone de ouvido pra frente então às vezes acaba saindo o fone de ouvido do lugar eu não sei exatamente que esportes ali ficaria super legal pra você usar ele mas yoga, por exemplo que tem muito movimento de você se curvar e tudo mais aí eu acho que já vai ficar batendo essa parte de trás aqui no pescoço e ele vai sair de vez em quando em relação a áudio eu achei o áudio super claro, super limpo bem balanceado mas se você é o tipo de pessoa que gosta ali de bastante graves e bastante batida ele não tem tantos graves e eu não senti tanta batida uma coisa que eu achei interessante que talvez a gente não sinta nos outros fones de ouvido é que a música que eu vou tocar pra vocês ela tem bastante batidinha de mão e aí quando a mão bate ao invés da gente escutar a batida das mãos assim pelo orifício que sai o som parece que você consegue sentir um pouquinho das batidinhas de palma no ouço aqui da sua cabeça isso aqui eu achei interessante mas ter aquele super bass assim eu senti um pouco falta, tá? e aí outra coisa que eu também queria avisar vocês é que o som dele é realmente muito nítido muito claro, muito balanceado mas, por exemplo eu vou ligar o fone de ouvido aqui agora e eu vou começar a aumentar o som pra vocês ouvirem vocês vão ver que dá pra vocês escutarem mesmo se vocês estiverem em volta de mim então não dá pra vocês escutarem o som muito alto se acaso vocês estiverem assim no meio tipo de um ônibus, por exemplo ou no metrô no meio de uma multidão que todo mundo vai acabar escutando a sua música, tá? vou colocar aqui a música ele tá mais ou menos no... na metade vou começar a aumentar pra vocês verem e o microfone tá bem aqui em cima dá uma prestadinha de atenção e depois vocês escrevem nos comentários se vocês escutaram ou não, tá? ó eu não sei se o microfone conseguiu captar mas eu pedi pro Diego testar aqui em casa pra eu ver como que ficava ali quando ele tava escutando se eu conseguia escutar ou não e eu conseguia escutar claramente se eu estivesse perto dele isso no som máximo, tá? se vocês colocarem ele ali do médio pra baixo aí já não dá pra escutar tanto assim agora eu vou ligar aquelas minhas orelhinhas que eu sempre faço teste de áudio pra vocês pra ver se eu consigo passar mais ou menos como que é a experiência obviamente que vocês não vão conseguir sentir ali o conforto e tudo mais mas acho que vocês vão conseguir escutar mais ou menos como que é o som desse fone de ouvido bom gente o que vocês acharam aqui do nosso Padmate S26 eu achei interessante a proposta que eles fizeram aqui porque ele realmente é uma solução pra aquelas pessoas que não gostam de fone de ouvido incomodando ali dentro da orelha ele realmente tem uma vantagem ali em cima dos fones de ouvido se acaso vocês forem utilizar por muito tempo mas aquela coisa né eu acho que tem que tentar ver mais ou menos qual que é o seu estilo de vida você é do tipo de pessoa que gosta de cancelamento de ruído não quer escutar nada em volta aí talvez vocês tem que realmente ir ali comprar um fone de ouvido com cancelamento de ruído ativo como o nosso Pamu Z1 agora se de repente você é daquele tipo de pessoa que gosta de escutar o que está acontecendo à sua volta inclusive eu conheço bastante pessoas que gostam de utilizar o fone de ouvido apenas em uma orelha porque elas ainda querem ficar atentas ali no que que tem acontecendo aí de repente eu acho que essa aqui é uma opção interessante pra vocês deixa aqui nos comentários por favor o que vocês acharam e não se esqueça de vocês deixarem o like compartilhar o vídeo e se inscreverem no canal caso vocês não são inscritos se vocês ainda também não são inscritos por favor se inscrevam no meu canal de vlogs e no meu Instagram Facebook e as minhas redes sociais quero desejar a todos um ótimo dia um super beijo uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo até mais